Música Deus quer falar no coração do povo dele Vamos cantar a ele que mais um louvor aqui meus irmãos Louvor um gírio meus irmãos que Deus tem preparado para nós cantar a ele Eu quero que todos os irmãos e os irmãos colaborem e glorifiquem o santo nome de nosso Senhor Jesus Graças a Deus, aleluia Eu te garanto que sou um grande fiel E eu com Deus e com todos meus irmãos Não jogo bola e nem ando embriagado Não sou viciado em assistir televisão Não sou do mundo porque Jesus me salvou Tem diferença entre o mundo e a opressão Por causa disso muitos têm me maltratado E o seu pecado me chama o declaradão Por causa disso muitos têm me maltratado E o seu pecado me chama o declaradão Tenha cuidado, senão não fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida, ressuscitar o mar Quem me avisa é o crente quadradão Só é o crente quadradão, vamos adorar o Senhor Jesus Graças a Deus, aleluia A gente sofreu como um lá na linha da terra Barbaridade não é fácil de aguentar Me atiram perto, me desprezem, me maldado Fazem de tudo pra me arruinar e desanimar E estão dizendo que o mundo evoluiu Sou atrasado e preciso me atualizar O mundo passa com suas convicências A briga mesmo não mudou, nem vai mudar O mundo passa com suas convicências A briga mesmo não mudou, nem vai mudar E tanto fica, aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te aviva é o grande quadradão Graças a Deus, aleluia! A terra perdeu o rumo do céu E tu na praia quando chega o verão Retira a louva e ando toda a vontade Dentro da igreja vem me chamar de irmão No teu sofrer, se antes era uma bênção Vem que a vergonha é triste sua situação E quando a noite vem pro curto o seu foro É um mentiroso, é um mentiroso É um mentiroso se fingindo de cristão E quando a noite vem pro curto o seu foro É um mentiroso se fingindo de cristão Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o grande quadradão Palmas para Jesus Palmas para Jesus E não sei crente, mulher toda faz bem tempo Certos assuntos não se pode mais falar Se tu é crente, se alegra com a verdade Que me convide, mas tua igreja vou cantar Mas se você não gosta do Jesus que canto Escaleseado e precisa reconciliar Acerta o passo, seja um pente quadrado Se não pro inferno, o diabo vai te rolar Acerta o passo, seja um pente quadrado Se não pro inferno, o diabo vai te rolar Tenha cuidado, senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Muda de vida, Jesus te ama Quem te avisa é o grande quadradão Palmas para Jesus Palmas para Jesus Palmas para Jesus Vamos cantar aqui mais um louvor, meus irmãos A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosa Bem-aventurada é você aqui esta noite Que tem zelado da doutrina Que tem guardado no seu coração, meus irmãos Porque não foi um ensinamento que veio pelo amor do homem Pelo amor do missionário Pelo amor do apóstolo Paulo Ou pelo apóstolo Pedro Foi, meus irmãos, um ensinamento que veio por nosso Deus Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos aqui se alegrar de mais um louvor que muitos querem ouvir de Havê Jesus Eu quero que toda a igreja acompanhe esse louvor aqui com as palmas, meus irmãos Bem alegre, bem feliz Para o nosso Senhor Jesus ser glorificado aqui esta noite Eu creio, meus irmãos, que os irmãos vão ficar bravos que nós sentaríamos do doutrina aqui Porque, meus irmãos, aqui está um povo pentecostal Que é a louvor divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quantos amados, amém, amém, Jesus Palmas mais alegres para Jesus Palmas mais alegres para Jesus Se a gente perguntar a toda congregação Quem quer ir morar no céu Outros levantam as mãos Mas para entrar no céu É preciso andar na luz Deixar o mundo perdido Dizendo ao inimigo de carrega Nossa cruz para aquecer o espeto Ele é um grande enganador A entrando de mansinho Na igreja do Senhor Com os olhos bem abertos Temos no ar cuidado Viver em consagração E em um nosso coração Buscar de Deus a unção Para não sermos enganados Graças a Deus, aleluia! Chama o filho ao quem disser Preste muita atenção Pode andar de qualquer jeito Jesus quer seu coração E que temos que seguir Ação de revolução Esses altos treinadores São longos demoradores Que só causam confusão O futebol Há muitos feitos Isto já não é pecado Até a festa de Cristo O time já foi formado A do TNNN disse As paciência não agride É melhor tomar cuidado O jatozão de pecado Senão você é levado Por céu da outra do time No país não é que o Senhor Que tem o seu exemplo Minha irmã infelizmente Está perdendo o seu tempo Um beijo e um coladinho Mostrando sensualidade Às vezes dentro do tempo E vida do mal é sempre Para a nossa mocidade Eu sei que tem muita gente Querendo ver o meu tom Seu mundo este velho Cheio de novelo longo Mas eu não nasci em Jesus E confio no Senhor Nem que o diabo se apaguei Nem que faça cara feia Eu não corro da peleia E confio no Cristo Sou vencedor Com o Deus do Senhor E a gente ajuda E ajuda o seu salão Virando a sua merda Igreja Como o povo sentiu Vai abrir o seu coração Para Deus falar A minha irmã infelizmente Ao ministro de Lomões Eu também tenho um legado Não adianta meu irmão E olhar atravessado Procure valorizar Este nosso ministério Tu não pode te esconder Você precisa saber Que com Deus O caldo é mais que Deixa em casa a mulher E os seus filhos sofrendo Trabalhar o solteirinho Tirar a aliança do deleito Alar que não é casado Nem o pai ainda vira massa Irmão, não tenha receio Aceite o meu conselho Desde uma cura de reio Irmão, a plantar a casa E para a finalidade Por favor, escute agora Não vamos de Deus cuidar Já é a última hora Sendo Cristo de verdade Mas não sendo rejeitado Virando isso de idade E buscando a letalidade Para não sermos no reino Aos pastores e obreiros Eu tenho honra dizer Anote no seu caderno Para não parar no inferno E gravar de rei de terno Precisa se cometer Aos pastores e obreiros Eu tenho honra dizer Anote no seu caderno Para não parar no inferno E gravar de rei de terno Precisa se cometer E agradecer a oportunidade As palmas para o Jesus Amém, não cese de glorificar o Senhor Porque o Senhor Ele já está presente Para abençoar as nossas vidas Receba com palmas Diva e glória O círculo de oração Vivendo com Cristo Cumprimenta a amada igreja Vamos adorar o nome do Senhor Com um atribulado coração A igreja continua Espírito de oração E palmas mais alegres Para enganar o nome do nosso Deus Amém, não cese de glorificar o Senhor Com um atribulado coração Que sua vida interterrô, ó vem, vem, tá, descansa, descarra A vida será no meu ator, a sua culpa vou lembrar Vem, vem, demora o Salvador, que vida nova te encontrar Ó vem, vem, demora o Salvador, porque vacilar e perder dor Ó vem, vem, tá, descansa, descarra E para vir ao Salvador, um tempo a vida nova te encontrar Ó vem, vem, demora o Salvador, porque vacilar e perder dor Ó vem, vem, demora o Salvador, porque vacilar e perder dor Ó vem, vem, demora o Salvador, porque vacilar e perder dor Ó vem, demora o Salvador, que vacilar e perder dor Legenda por Sônia Ruberti